Estás contente de estar aqui? Bastante. Sinto-me feliz. Nota-se. Tu estás sempre feliz? Verdade, verdade. Isto é o teu ponto alto na carreira? Completamente. Isto agora vai ser só para assistir depois. Olha, uma coisa. Eu ia falar no teu nome. Como é que se diz... Eu tive sempre esta dúvida. Imaupa ou Aimaupa? É assim. Tecnicamente é Aimaupa. Exato. Mas não tem mal. Já me chamaram Imaupa. Coisas assim mesmo esquisitas. E de onde é que vem esse nome? É assim. É uma história difícil de contar. Não faz mal. Nós temos tempo. Basicamente eu tinha os meus 14 anitos, mais ou menos. E estava... Ah, já passaste pelos 14 anos. Ok. Ok. Já disse, senhor. 22. Deixa apontar aqui. Idade 20. Ok, já não é crime. O quê? Não ouvi. Não ouvi. Legal, legal. Me assinava. Basicamente estava a fazer assim a minha primeira conta de League of Legends. Que eu era... Joguei esse jogo durante 7 anos, não é? Nerd. Sim. Um pouco. Ah, e basicamente estava a fazer... Estava a tentar encontrar um nico. E eu, ah, Joana, Catarina, gatinha, princesa. Ok. Aqueles nicos fodidos mesmo. O típico. Ah, gatinha, princesa 69. Taken. Eu fone. Usaste o 69? Tentei. Juro que tentei. Quei nunca. Quei nunca. Com 14 anos. Com 14 anos. Ah, bem pequeno que se torce um pepino, não é verdade? Claro, claro. Toceste muito espinho. Ai, ó. Com calma, com calma. Com calma, com calma. Estamos a crescer. É verdade, estamos a entrar, não é? Exato, exato. Estamos a entrar a ver juntos. Exato. Ai, basicamente estava a ouvir uma música na altura, que era da minha banda favorita, e a moça virou-se e disse, ai, uma upa na música. Eu, olha, nem é tarde nem é cedo, ai, uma upa e ficou. Eu, está bem. Nunca eu na vida ia imaginar que depois ia começar a fazer streams e que isso ia ficar tipo o meu nick, É a história difícil, que tu querias pôr-nos... Sim, porque depois...